Música Peço bom dia produtor de hoje, como sempre fazemos, levando você até Brasília para saber quais são os destaques da nossa capital federal com as informações do Saulo Lopes. Bom dia Saulo. Bom dia, um evento no Rio, Green Rio, aponta a agricultura familiar com faturamento anual de 55 bilhões de dólares. A agricultura familiar é responsável pela base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. E a Confederação Nacional da Agricultura participou no Senado de um evento sobre a discussão do plano pecuária e também agrícola 2019-2020. Neste bienio, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, disse que o Legislativo está aberto para desburocratizar o setor e aí alavancar o agronegócio. De Brasília, Saulo Lopes. Embrapa lança duas cultivares de soja de alto potencial produtivo e também com resistência a duas linhagens de nematóides. Quem tem mais informações do assunto é o repórter Valdir Pacheco. A Embrapa lançou recentemente duas cultivares de soja com alto potencial produtivo e com resistência a nematóides de galha BRS 7481 e ao nematóide de cisto BRS 7581RR. As cultivares têm ciclo precoce e são adaptadas às regiões produtoras do Brasil Central. Desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Fundação Cerrados e a Fundação Bahia, a cultivar BRS 7481 atende ao nicho de mercado de soja convencional, tem tipo de crescimento indeterminado, porte ereto e resistência ao acamamento. O material precoce, grupo de maturação 7.4 para a região de indicação, ciclo médio de 100 a 110 dias, agrega produtividade e resistência a dois nematóides de galhas, meloidógeno incógnita e meloidógeno javânica. Pode ser usado no sistema produtivo com sucessão de culturas em regiões cujos solos têm histórico de problemas com esses nematóides. A população de plantas recomendada é de 220 mil a 260 mil plantas por hectare e uma produtividade de 80 sacas por hectare. Por ser uma cultivar convencional, pode receber prêmios no preço de comercialização dos grãos dos mercados de soja livre. A cultivar com certeza é promissora no Mato Grosso. A área plantada com materiais convencionais no estado representa 1 milhão de hectares ou 11% do total plantado com soja. Já a BRS 7581RR, desenvolvida em parceria com a Fundação Cerrados, é uma planta de arquitetura moderna, porte e ereto, com o hábito de crescimento indeterminado e precocidade do grupo de maturação 7.5 e com ciclo médio de 85 a 117 dias. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Obrigada, Pacheco, pelas informações. O aplicativo Guia Clima é um sistema de monitoramento agroclimático que disponibiliza em tempo real dados sobre as condições meteorológicas. A ferramenta foi criada pela Unidade da Embrapa Agropecuária Oeste. E a repórter Kayle Rodrigues tem informações no quadro Tecnologia e Produção. Vamos acompanhar. O Guia Clima é um sistema de monitoramento agroclimático da região de Dourados, município da região centro-oeste, localizado no estado de Mato Grosso do Sul. Já está em funcionamento há mais de seis anos. O pesquisador da Embrapa explica que são mais de 200 acessos por dia. Tendo muito acesso via dispositivos móveis, nós criamos um aplicativo Guia Clima, que é um resumo da versão desktop adaptada para telas pequenas, que apresenta as informações mais básicas, tipo as condições climáticas em tempo atual, temperatura, umidade, velocidade do vento. E as condições, como ele tem um enfoque, um viés agrícola, a gente apresenta também o balanço hídrico, que fornece as condições de umidade em tempo real. Uma ferramenta de grande utilidade para produtores, como também para o público urbano. Quanto que está a temperatura, quanto que está a velocidade do vento. E até hoje em dia, com o uso cada vez mais acentuado de drones, a velocidade e a direção do vento são grandezas muito importantes para eles. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O doutor rural deve antecipar a atualização do cadastro junto à sua instituição financeira para aderir ao Plano Safra 2019. Confira os detalhes na reportagem de Vinícius Souza. O Plano Safra deve ser anunciado no próximo dia 12 de junho e há uma tendência para que a oferta dos recursos diminua. Por isso, para conseguir a contratação do crédito, o produtor rural precisa estar atento e manter o seu cadastro atualizado junto à instituição bancária. Ele deve estar com o cadastro dele atualizado dentro da instituição financeira. Isso significa que ele deve procurar uma empresa para que ele esteja com a documentação em dia e esteja apto a pegar o financiamento. Para o produtor que deseja contrair recursos, é fundamental que haja planejamento. Faça um planejamento financeiro de sua propriedade, que ela analise seu fluxo de caixa, analise as suas prioridades dentro da propriedade e que em cima disso ela faça um planejamento para que esse recurso não se torne uma dívida. O Plano Safra é um momento de extrema importância para o produtor. Nesse período, ele tem acesso às informações relacionadas às linhas de crédito que serão disponibilizadas. O que está acontecendo hoje, atualmente, nós estamos num momento de escassez de recurso. Então, sempre que se chega no fim de um Plano Safra, você acaba tendo que racionalizar o recurso, buscar alternativas, formas diferentes de estar atendendo o produtor. Atualmente, existe um maior incentivo do governo para pequenos e médios produtores, mas também há informação sobre redução no subsídio a médio prazo para algumas linhas do crédito rural. Isso pode gerar impactos no cenário agrícola atual. O produtor, ele já tem que estar, desde agora, começando a pensar em alternativas. As instituições também, elas estão se mexendo nesse sentido. Até um desse intuito do governo dele realizar esse tipo de manobra é de que ele pretende incentivar outras instituições a entrarem nesse segmento ou se já estão a melhorarem, fortalecerem e, com isso, tirar uma importância que, hoje, o crédito rural, se a gente parar para analisar, 60% dele está concentrado no banco público. De Campo Grande, Vinícius Souza. Obrigado. Obrigado.